Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tour. Já estou aqui nessa cozinha maravilhosa que você vai ver em breve, uma cozinha equipada nessa casa aqui no Jardim Guanabara que eu estou trazendo para vocês. Essa casa é uma casa duplex, que a gente chama aqui no Rio, ou seja, tem dois andares, tem uma área de lozinha incrível, ela tem um terreno muito bom, o tamanho da casa é excelente e ela tem a opção aqui de fazer uma suíte no andar térreo. Então eu sempre gosto de dizer essa informação, porque muitas vezes as pessoas procuram casa linear para ter mais mobilidade para algum familiar. Então aqui você vai ver o detalhe, que inclusive era uma suíte. Então lembre-se que mais detalhes sempre aqui na descrição do vídeo, vai lá olhar as informações e tem link para falar comigo diretamente. E vai lá no Instagram também, porque eu já coloquei essa casa lá, todas as novidades eu coloco lá primeiro, então vai lá me acompanhar. Então vem comigo. Então vamos começar? Olha, ali é o nível da rua, você tem esse degrau, isso aqui para chegar na área da casa, uma casa com muito verde, bem ventilada, no coração do Jardim Guanabara. Ela, vou subir aqui para vocês verem a fachada dela, é a que sabe casa, com cara de casa. Não é moderna, não é moderna, para você que não gosta, né? Tem muita gente que fala, é, olha como é casa mesmo, que lindinha. É uma energia super boa. Porque ela tem muito verde. Vamos lá. Estou de chinelo, gente. É a segunda casa do dia. E relevem também, porque a casa, ela está com os proprietários morando, então é uma casa viva, tá bom? Então vocês vão ver, é, alguns itens. É porque é uma casa ocupada. Ó, aqui é a sala em dois ambientes. Aqui embaixo das casas você consegue fazer uma adega. Aí aqui, que eu falei na entrada do vídeo, aqui era uma suíte, tá bom? Aqui era uma suíte. Ele abriu para fazer uma sala de jantar, mas você consegue fazer uma sala de jantar aqui mesmo, nesse ambiente, se você precisar de uma suíte, de um quarto no térreo. Certo? Olha a entrada que eu estava com vocês. Aqui o lavabo é uma casa pronta para você entrar e morar. Fino acabamento, olha, já está decorada. Olha. E aqui, olha a cozinha. A cozinha é muito linda. Vou mostrar a cozinha antes de mostrar lá em cima. Inclusive, olha. Ah, eu quero abrir aqui essa parede, ou de repente fazer uma ligação ali com a sala, você consegue. Ou deixar assim, separada também, aqui com a sala de jantar. Mas a cozinha já está pronta, equipada, decorada. Linda demais. Uma cozinha moderna. A casa é azul. Aqui também a decoração dos imóveis planejados é azul. E tudo de muito bom gosto. Bastante armários. Já tem aqui também a torre com o seu forno, micro-ondas. Seu cooktop. Essa janela que ela dá para a lateral, tá? Onde é a garagem que eu vou mostrar para vocês. Temos aqui duas cubas. Mais armário aqui nesse canto, olha. Ainda tem lá em cima. Mostrar aqui a lavanderia. Ali depois na área da piscina, a gente vai lá por último. Mas, olha, a gente tem aqui uma lavanderia. Vamos ver lá em cima. Os quartos. Se você está gostando dessa casa, já deixa o like para mim. Para o canal crescer. Para outras pessoas verem. Quem adora acompanhar vídeo tour de imóveis. Eu adoro. Independente se for comprar ou não, eu vejo. Olha, aqui na andar de cima, a gente tem esse hall. Olha aqui a vista. Prato para os fundos, para a área de vazio. Vamos ver aqui. Primeiro quarto. Quarto bem grande, olha. De frente. Não vou mostrar muitos detalhes, porque os proprietários não prepararam o imóvel, né? Que foi de surpresa. Mas dá para vocês terem noção. Então, aqui a gente tem mais um quarto. Esse quarto dá para uma sacada. Que é aquela que eu mostrei lá na frente para vocês. Cheio de flores. Segundo quarto aqui. E agora, a gente tem aqui a suíte. E o banheiro da suíte. E o banheiro da suíte. Em cima. E agora, o banheiro da suíte. E tem um banheiro social aqui em cima. Olha, tudo moderninho. A pia. Vamos lá embaixo agora, ver a área de lazer. Aqui de outro ângulo a sala. E eu vou lá para a área de lazer com vocês. Veja ali pela cozinha. Olha a lavanderia. Olha. Cozinha aqui. Aí a lavanderia vai direto para a área de lazer. Eu vou mostrar para vocês uma outra opção. Então, você está fazendo uma festa. O aniversário. Vai entrar por aqui o seu convidado. Não precisa passar por dentro de casa. Vem aqui a lateral. Não entra e sai na sua casa. Aniversário infantil. Vai direto para a área da festa. É bem legal isso. Aqui a gente tem a churrasqueira. Completa com a pia. Com uma bancada. Tem fogão. Ah, é verdade. É coberto. Olha, ainda tem fogão. Olha o fogão aí. Tem fogão também. Perfeito. Completo mesmo. Olha só o espaço. Maravilhoso. Gente, não está com a lente angular, tá bom? Às vezes a gente precisa usar a lente angular para pegar todo o espaço. Mas aqui não. Você não precisa. Mostra logo essa piscina. A gente está no calor aqui. Fortíssimo no Rio de Janeiro. Só uma hora da tarde. Olha só. Esta piscina. É o tamanho ideal. Nossa, maravilhosa. E olha que legal que eu achei nessa casa. É porque aqui atrás ainda tem árvores. Olha, ela tem muito verde. Tem essas árvores aqui. Esse espaço. Você que tem filho, pet. Olha, o chuveirão aí. Ali é a bomba, né? Na piscina. Vocês devem estar escutando. Ali é um escritório. Mas a gente pode ter a chave. Ali a gente tem o escritório também. Você que precisa de um espaço extra. E aqui a gente tem a garagem. A gente tem uma garagem aqui. Que cabe aqui uns quatro, cinco carros aqui. Na parte coberta e descoberta. E aqui a gente chega. A gente volta para o início. Lá na entrada. Então, se você gostou dessa casa. Achou ela linda, maravilhosa. Se você compraria essa casa. Coloca aqui para mim nos comentários. Deixe o seu like. E lembre-se que mais informações na descrição do vídeo. Um link para você falar comigo. E tirar mais dúvidas. E marcar sua visita. Tá bom? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.